Uma peça dessa que tá 30 reais, sabe quanto é que eles vendem aqui? Vendem quase 500 reais. Uma 30 pra 500. Cara, essas calças Zara aqui em Angola tá da show. É daí onde eu saí. Cara, eu vou pro Brasil. Vou mandar muita mercadoria pra Angola. Vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar milionário, rapaz. A fortaleza que o turista não vê, a vida na madrugada. Vamos ver uma realidade paralela daquilo que a gente tem visto sobre... Fortaleza. Na verdade, a gente tá vendo muitos vídeos de Fortaleza. O link do canal é original, por onde ainda tá aqui na descrição. Caso não esquecerem pra lá. Bora lá ver o vídeo. O cara vende assim na mão mesmo. Ah, vocês fabricam? Vocês mesmo que fazem. Rola de tudo aqui de madrugada. São pessoas que estão mexendo com dinheiro. Aí vocês compram o tecido, fabricam. 35. Também eles vão só expondo aqui pra poder a galera pedir, já coloca na sacola e já leva. E que vão passando de carro ali, são os donos. O tempo todo aqui, ó, tem que tomar com os carros que vão passando aqui no meio. Porque se duvidar... Esse é o preço mesmo? Não tem condição, não. Não, não é possível. 27 reais. E a vida na madrugada aqui em Fortaleza. Pelo que eu vi ali, é como se fosse uma feira, né? Bom dia pra quem tá na madrugada. Cara, a gente vende bastante assim, uma feira assim. ...de Fortaleza. Seguinte, hoje você vai descobrir o que que rola na madrugada aqui em Fortaleza. Mais especificamente, aqui na região da Sé. A gente tá bem em frente à igreja da Sé e já tá rolando uma feira de madrugada. E amor, você sabia que Fortaleza tinha toda uma vida de madrugada? Eu não sabia que tinha tudo isso de madrugada aqui. A gente tá andando já aqui. Agora são três horas da madrugada e isso aqui tá cheio. Fortaleza é uma cidade que tem três milhões de habitantes. E aqui tem várias fábricas. Às vezes, as lojas que a gente vê aqui, essas lojas têm pequenas fábricas. Eles, além de vender nas lojas, eles fabricam as roupas e trazem pra vender de madrugada. E as pessoas de outros estados, Terezinha, do Piauí, do Maranhão, vêm pra cá, pra Fortaleza, de madrugada, ó, comprar as roupas, eles lotam ônibus, despacham e levam pro seu estado. Por que que tão vendendo de madrugada? Por que que eles não vendem mais de dia? Não é por causa da fiscalização, pelo que eu tô a ver, né? Tá numa área assim que tem igreja, então quer dizer que a fiscalização funciona. Por que que eles vendem de noite? Rola de tudo aqui de madrugada? Não sei. A gente vai descobrir aqui. Tem outro detalhe. Pelo que a gente percebeu, não é perigoso aqui, porque tem um movimento de gente, são pessoas que estão mexendo com dinheiro. Então, a gente já viu que tem policiamento também aqui de madrugada. Então, pelo visto, nessa avenida aqui não é perigoso. Pelo que a gente já andou pesquisando aqui, a maioria desses lojistas aqui são fabricantes, então a roupa é direto da fábrica e é muito barato, gente. Não é brincadeira. Tem roupa pra criança, pra adulto, pra roupa feminina, roupa íntima, bolsa. É tanta coisa. Mas fiquem vocês tranquilos, porque a gente tá com uma pessoa que mora em Fortaleza, que é a nossa anfitriã, que acabou virando amiga, né? Foi com a Fátima que a gente alugou o nosso Airbnb, né? E aí a gente tá aqui com ela agora, porque a gente virou amigas. E tu já morou aqui, né, Fátima? Ela mora aqui há 20 anos. Ela mora aqui há 20 anos. Então, fiquem despreocupados, porque a gente tá seguros. Então, vamos lá conhecer agora a Feira da Madrugada, mostrar os preços pra vocês. Bora! Eu já vi muita coisa barata aqui. Olha só, a gente tá aqui no começo da feira. Aqui a praça da Sé, a igreja aqui da Sé, essa é a igreja no estilo gótico. E todas as pessoas estão começando a posicionar as roupas aqui. Então, o movimento, ele tá começando agora. Todas essas pessoas que estão aqui, ó, são representantes de lojas, de fábricas. Eles estão trazendo as roupas pra cá. Tem um perigo também aqui dessas motos. Eles passam aqui no meio do povo, então tem que tomar cuidado. Olha que interessante, eles pegam esses carrinhos aqui, ó, e eles amarram os manequins. Aí tem esses carrinhos ali, ó, eles amarram os manequins também. Porque qualquer coisa, eles já saem rápido. Como aqui transita um ônibus também, e o ônibus só falta passar no meio do pessoal, então eles ajeitam rapidão. Esses manequins, eles estão todos grudados, ó. E aí eles tiram rapidão. Vamos encontrar... Essa roupa aqui, que a gente chama de roupa Brasil, né? Vista do Brasil, coisa da Zara, não sei lá o quê. São muito caros esses produtos. Afinal, terão ali num sítio tipo Yela. Yela é um lugar onde tem um monte de roupa iguais, falou? Na fonte, aliás. Na fonte, aliás. Chutem o preço desse vestido. Vestido longo, forrado, por 30 reais. Meu Deus do céu. E tem outras cores, ó. Esse vestido nunca seria 33 mil. Chuta o preço. Quanto que seria na cidade de vocês aí, um desse aí? Ó, eu comprei um ombro esses dias, né? Por aqui. Tava 70 reais. Isso que foi durante o dia. 70 reais eu já achei muito barato. E aí tem movimento nas laterais aqui também. Qual que é o problema? Os carros vão dividindo a rua aqui com as feiras também, ó. E eles passam por cima aqui, quase, se duvidar. Deixa esse aqui passar pra eu poder conseguir atravessar ali, ó. Passar por cima, se duvidar. E eles vão atravessando aqui no meio do povo. E aí tem que tomar cuidado, senão eles acabam atropelando alguém aqui. Gente, eu não sabia dessa feira. Não sabia que existia uma feira da madrugada aqui em Fortaleza. Eu já sabia da informação de que aqui tinha muitas coisas baratas, né? Por ter muitas fábricas. Mas eu não tinha ideia que era tanto assim. Eu, acostumada com os preços de Santa Catarina, né? Extremamente caro. E como a gente já foi em São Paulo também, 25, no Brás e tal. Eu achei ainda mais barato do que em São Paulo. Muito, muito mais barato. Eu pensei que era uma feira bagunçada, que era um negócio perigoso. É, meu amigo tá falando que a qualidade também realmente é... A qualidade é outra também, né? Vocês são fabricantes também? Como é que é? Fabrica... Como é que é? Vocês fabricam em casa, no galpão? Fabricam em casa mesmo. É? E aí vocês trazem aqui... Aí vocês compram tecido, fabricam... Isso aqui, por exemplo, é a camiseta, né? Aqui é calça Zara. Calça. Cara, essas calças Zara Gangla da da Shove, né? É daí onde eu saí. Cara, eu vou pro Brasil. Eu vou mandar muita mercadoria pra Angola. Eu vou ficar rico. Vou ficar rico. Vou ficar milionário, rapaz. Assim. Cara, vocês abri jogo. Tomara que nenhum angolano tava esse vídeo antes de mim, né? Caraca, vocês já imaginam, gente? Mano, tem muitos comerciantes que vão pro Brasil. Trazem roupa muito cara. Afinal, terão dali. Compram barato, aqui vem nem caro. Você vai falar que é por causa do frete e não compensa. Uma peça dessa que tá 30 reais. Sabe quanto é que eles vendem aqui? Vendem quase 500 reais. Uma 30 pra 500. Hã? E 30 pra 500. Angolano, Angolano. Com essas especulações. Por isso que o mercado angolano tá de estupido. Do jeito que tá, né? Isso aqui tão vendendo 500 reais, família. 500 reais. No Brasil tão vendendo 37. Aqui tão vendendo 500 reais, roupa da Zara. Pra revenda. 500 reais tá equivalente ali a 60 mil. Mas, ó, ela já tá aproveitando porque ela já tá comprando bastante coisa aqui. Comprou uma sandalinha de 15 reais. E agora tá comprando aqui uma calça de 25 reais. Cara, vou ter que mostrar esse vídeo, né? Minha dama. Tem aqui na cor preta e nessa outra aqui que ela tá levando. Ó, o tecido bem levinho, bem gostoso. Vou fazer assim. Eu vou reagir. Depois vou trazer a minha menina que entende sobre essas roupas aqui, né? E a gente vai reagir junto, falou? Na verdade, eu vou lhe fazer companhia, né? Vou lhe fazer entender certas coisas ali. Porque ela não magia dessas coisas. Mas ela entende roupa. Então, vou lhe trazer aqui. Eu vou só reagir. Depois vou voltar a reagir esse vídeo com ela. Quero ver se você vai conseguir. E tem de todos os tipos de tecido, gente. Ó, aqui tem uns outros, umas outras roupas também. Que é uns tecidos diferentes, sabe? Mais grossinho assim. Esses outros aqui também é um tecido diferente. Outro detalhe é que, de mês em mês, essas peças aqui vão mudando. Elas nunca vão ser iguais. Então, por exemplo, às vezes até sobra estoque nas lojas. Eles trazem aqui pra ser revendido a preço de custo mesmo. Que aí eles sempre vão trocando essas coleções. Então, por exemplo, se você vier daqui um mês, pode ser que seja outra... Cuidado com a moto aí, ó. Pode ser que seja outra coleção, outras peças totalmente diferentes. Tem roupa infantil, tem roupa pra criança, tem esses vestidos aqui, ó. R$25,00. Vestido da Espanherosa. R$20,00. Tem cada conjunto, gente. Um mais lindo que o outro. Olha esse aqui, que lindo. Que é tipo uma blusa com uma ponta assim, aí com os shorts. Esse aqui também, ó. Que é uma blusinha assim, de lado. Quanto conjunto desse? R$35,00. R$35,00. R$35,00 esse aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Esse laranja também. Esse aqui, eu fiquei na dúvida. Quanto que é esse aqui? R$40,00. Alpaiataria. Alpaiataria. R$40,00. Faz uma blusa de frio, porque apesar de estar no Ceará e fazer calor, faz frio, que a gente tá de frente praticamente pro mar. De madrugada, bate um vento, né? Aí é bem frio por causa desse ventinho gelado do mar. Pra você se localizar, aqui tem a catedral. E a gente tá já caminhando ali de rumo ao mercado. Os caras vão vendendo salgado, vendendo suco aqui também. Aí as peças de roupas ficam aqui no chão também. Eles vão só expondo aqui pra poder a galera pedir. Já coloca na sacola e já leva. Olha essa camisa aqui, gente. R$15,00 essa camisa. E um tecido bom, viu? Do P ao GG. R$15,00 essa daqui. Todo mundo que tá aqui, que tá vendendo, são fabricantes ou representantes de loja. Essa galera que tá de carro ali do outro lado e que vão passando de carro ali são os donos das fábricas. Então, geralmente, esses donos das fábricas, eles vêm, ou de loja, eles vêm pra cá deixar as mercadorias. E as pessoas que estão andando no meio da rua são compradores. Então, dá até pra identificar a galera aí conforme eles vão andando. Tá ali no corredor aqui de manequim. Olha o tamanho desse corredor aqui, ó. Agora a gente vai passar por um corredor aqui, ó. Cheio de vestidos. Um vestido mais lindo que o outro, gente. Olha só. Esse aqui, vestidos longos, né? Tem tanto florido quanto liso, né? Tem uns curtos também. São exatamente essas roupas que estão no nosso mercado. mas são muito caros. Sim, ó. Provavelmente, não é mais do que R$ 50,00. Mas, assim, é muito modelo. São muito diferentes. E há muitas opções. R$ 27,00. Esse é o preço mesmo? Não tem condição, não. Não, não é possível. Só que tem mais roupa de mulheres, né? Gente, olha isso. Parece mentira, mas é real. R$ 27,00 isso aqui, ó. Meu Deus. É um modelo mais lindo que o outro. Fica até difícil de escolher, porque é tanta opção, tanta variedade de cores, de modelos. E olha o preço dessa bermuda aqui. É o moletom, né? É. O tecido dela, R$ 18,00. Moletom masculino. É, esse aqui, se eu fosse comprar até no Mercado Livre, lá de São Paulo, se eu fosse comprar essa aí, uns R$ 40,00, R$ 50,00 cada uma, no mínimo. Olha aí, ó. Por isso que a galera realmente vem comprigando a quantidade aqui. Essa aqui é a parte masculina, né? Que tem a parte dos manequins, que são os vestidos. E, tipo assim, eu tô pensando, né, que é tanto bom para os lojistas que vêm comprar em atacado, mas para as pessoas que também querem comprar vuxo, assim, né? Tipo, comprar para vuxar, para o seu próprio uso, também é legal que economiza bastante o pessoal aqui da cidade, né? E se você não sabia dessa informação, se você, por acaso, está descobrindo tudo isso agora, eu queria te convidar a dar uma dose de valorização no nosso trabalho. Dá uma descrevida, né? São três horas da manhã. A gente está se esforçando bastante para trazer esse conteúdo para vocês. Então, deixa o seu like, compartilha, porque essa é uma informação, digamos, não rara, porque tem vários vídeos, mas, assim, canal de viagem que mostra só turismo, a gente foge do normal, né? E mostrando aqui Fortaleza, de madrugada. Exatamente. Então, dá uma valorizada aí, curte esse vídeo, compartilha aí para o pessoal que quer saber o que tem em Fortaleza, para saber dessa feira aqui também, que a gente está aqui em três horas da manhã com sono, mas estamos aqui fazendo conteúdo para vocês. Verdade, é verdade, é esforçaço. Então, o link hoje não está aqui na descrição. e não é só roupa não, tem capa de celular, galera, vendendo capinha de celular, tem coco e água aqui também, e essa rua aqui, essa que vai lateral, essa lateral aqui, eles vendem comida descendo aqui também. Então, na principal aqui tem as roupas, e aqui na lateral tem as comidas. Nessa principal aqui, eles têm as roupas normais, mas nas laterais, nas extremidades, tem umas roupas, digamos assim, um pouco mais decotadas, né, um pouco mais assim, vocês entenderam, né? Roupa pras poderosa. Então, essas roupas, elas ficam separadas aqui no meio das roupas mais habituais. A galera começa a ficar com os vestidos na mão, e eles vão vendendo. Eu vi um cara com vários vestidos assim na mão, e ele vai vendendo. E o tempo todo aqui, tem que tomar com os carros que vão passando aqui no meio, porque se duvidar, só acaba batendo o braço aqui, e o acidente aqui é bem facinho de acontecer. Aí, como vocês estão vendo, o movimento está começando a aumentar aqui agora. Mas não é só produto não, tem roupa pra criança também, as roupinhas aqui pra criança, as saias também. Olha aí, mas a maioria, a roupa da mulherada ganha disparado, cara. Pra homem, você vai ter que procurar um pouco. Agora, pra mulher, é incrível como tem. E outro detalhe que eu falei pra vocês, Fortaleza é uma cidade que tem 2 milhões, 800, 600 mil, mas acaba girando em mais de 3 milhões de habitantes. E a fonte econômica da cidade, que é forte mesmo no turismo, tem outras fontes aqui como a exportação, por exemplo, Fortaleza, o estado do Ceará, é o maior exportador do Brasil em Lagosta e Camarão por confinamento. Mas, de fato, eu não sabia que tinha um movimento assim de milhões de reais em confecções. E saber que são as pessoas mesmo daqui que fabricam nas suas casas e trazem aqui pra vender. e essas roupas vão pras lojas, grandes lojas dos shoppings aí ao redor do Nordeste pra poder ser vendidas por pessoas até 3, 4 vezes mais. Ao redor do mundo, essas roupas vão ao redor do mundo. Ou seja, se você tá vendo esse vídeo aqui de algum estado do Nordeste, provavelmente a roupa que você tá vestindo veio daqui de Fortaleza também. E é uma fila, rapaz, é uma fila de carro que vai formando aqui, um garrafo aqui só de fila de carro e a galera não vai dando espaço aqui pra passar também. Olha aí, ó. E minhas impressões agora que a gente tá andando aqui já tem mais ou menos uma hora. Gente, eu não tô achando perigoso. Por quê? Além de ter policiamento, eu tô percebendo que muitas pessoas aqui estão trabalhando com dinheiro. Então, suponho eu que se elas estão trabalhando com dinheiro aqui de madrugada, eu acho que não vai ser tão perigoso assim. Claro que você vai ter que tomar cuidado como daqui a pouco vai começar a ficar buvocado aqui. Então, você tem que tomar cuidado com o celular, com bolsa. mas a princípio aí você pode vir tranquilamente. Não é perigoso não. Tem que ter água, sopa, sopa. A gente já desceu ali daquela rua e tamo aqui em frente ao mercado central agora. E o cara tá passando aqui vendendo café aqui agora. Então, só pra você... Madrugada vendendo café faz muito sentido. Eu compraria. A gente tá metade do trajeto, mas já tem muito mais lá pra baixo. E assim, o movimento é tão grande. Se a gente imaginar, parece que a gente tá de dia aqui no movimento no sábado de dia. Mas não, é madrugada, três horas da manhã e tem muita gente na rua e as pessoas tão tudo ativas, assim, né? E essa feira aqui de Fortaleza, ela funciona de terça pra quarta, de quarta pra quinta e depois de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. Porém, de quarta pra quinta e sexta pra sábado serão os dias mais movimentados. Hoje a gente já tá na madrugada de um sábado já e de sexta pra sábado. Aqui é em torno de três e meia da manhã, então o movimento tá começando a ficar mais intenso agora. E muita gente não sabe, acaba não visitando esses locais porque fica um pouco temeroso, né? Fica um pouco com medo também. Mas, gente, pelo que a gente tá percebendo aqui, tá bem tranquilo, tá? Então Fortaleza não é só a praia, não é só esses pontos turísticos clássicos, né? Você pode vir visitar esses outros pontos também que faz parte da vida da cidade. Sopa, canja e água. O pessoal tá vendendo aqui. Deve ser muito bom viver perto do lugar onde vende a metropaguarda. Ali em cima passa o viaduto e tem um cara empurrando vários manequins lá em cima. 50 reais a mochila? 50 reais essa mochila? A partir de 50 reais. A partir de 50. Essa aqui, por exemplo? Essa daí, ela é 85, né? 85 reais. É, e tem essas mais simples aqui de 50? 50 reais. Deixa eu te perguntar isso aqui. A galera leva pra fora vai vender por quanto, mais ou menos? Cara, a galera vende mais ou menos essas bolsas por 100 reais. 100 reais. O pessoal aqui compra pra revender, né? Porque a gente compra a rocha fechada. Mas ela chega, se tu duvidas, chega até mais, né? Chega até mais, entendeu? O pessoal não compra o preço, vai depender muito. E olha, isso aqui eu fiquei de cara porque essas peças de fio geralmente são vendidas bem caras nas lojas, nos shoppings, né? E aqui tá tendo 3 vestidos por 100 reais. E além dos vestidos aqui de fio, também tem alguns conjuntos, assim, tipo a blusa com a saia e um preço muito bom. E olha o pessoal vendendo bolo aqui, ó. Tem uma mulher vendendo uns bolos bem bonito. Ela tá batendo fome, né? 4 reais. 4 reais. Olha, gente, 4 reais a fatia do bolo. Tem de chocolate, tem aquele outro ali branco. Sim, mas não embaixo. Nossa, que legal. E tem bastante gente comprando aqui, ó. Tá vendendo café também. Cofé de abacaxi. E aí, amor, o que é que tu vai comprar aí? Pegar o de abacaxi porque a gente tem que vir e tem que experimentar também alguma comida aqui de madrugada. Exatamente, ó. Vamos comer aqui. Não precisa ser muito grande, não. Experimentar o bolo aqui de abacaxi. E tinha muita gente comprando aqui, ó. Tinha muita gente comprando o bolo dela. A senhora tá todo dia aqui? Não, só quarta e sábado. Quarta e sábado. Quanto que é a fatia, amor? É quatro, cinco bons. Como que tu achas aí? Gente, o Rony pediu aqui um bolo de abacaxi e uma fatia com um suco natural de maracujá, né? Pra quem não sabe, esses bolos recheados aqui ou de abacaxi é o meu semi-preferido porque o meu preferido é de beijinho com chocolate. E é um bolo com cobertura de chico. Esse bolo deve estar bom. Esse bolo deve estar muito bom. É? Olha. O Rony ama o bolo de abacaxi. Quanto que foi o combo? Cinco reais, né? Cinco reais. Nossa, esse suco tá muito bom. É? Toma ele um pouquinho. Ele é tipo como se fosse um bolo pra festa mesmo. Ele tem a massa aqui, mas ele tem um recheio de abacaxi. Nossa, muito bom o suco. É muito bom. E a vida na madrugada aqui em Fortaleza. Olha só, aqui eu vou vendendo bolsa. 13 reais essas maiores, 12 reais essas menores. E os vestidos aqui são 20 reais. Aquelas bolsas aqui saem por 50. E o cara vende assim na mão mesmo. Costura reforçada. Conta o cadê. Olha só. E eles são feitos aqui em Fortaleza mesmo? A gente. A fábrica é aqui? A gente fabrica. Ah, vocês fabricam? A fabricação própria. Vocês mesmo que fazem? Rapaz. E a galera, tudo que compra vende fora. Maranhão Teresina. E olha o vestido que a Bruna gostou ali. Chuta o preço. Gente, 40 reais. 40 reais o preço dele aqui. Se duvidar... Eu acho que tem outras cores, né? Se duvidar, ele ainda dá um desconto ainda quando a pessoa vai levar mais peças. Dá dó pedir desconto num produto de jabarão. Verdade, né? E o movimento agora tá calmo. Ele tá começando. Lá em cima já dá pra ver que tem um fervo melhor, maior ali de gente, né? A gente tá perto do mercado central que ali na frente. Mais à frente ali é a Igreja da Sé. E aqui já ficou com a situação pra ficar um pouquinho maior. O movimento... E mistura tudo. Mistura carro, mistura moto aqui. E a galera com a sacola já levando. A maioria já comprou também. Tem até um pastelzinho ali. E como a gente tá aqui num lugar de compra e venda, né? Não é muito acostumado aqui ter câmera. Então a gente vai tentar falar um pouco mais baixo pra não chamar tanta atenção. depois desse viaduto aqui, ó, dobrando aqui logo à direita dele, existe uma rua, tem uma rua aqui que ela tem muito mais movimento, olha aqui, ó. Então essa rua aqui ela vai perder de vista. E a galera deixa, vai começando a deixar as roupas aqui no chão. Olha que lindo. Tá doido, é bonito esse vestido. E tipo, olha o tamanho dessa rua. Aqui começa a ficar um pouquinho mais... Parece que a feira não tem fim, né? temperado, sabe? Um pouquinho mais junto. E o outro que a gente tava vendo é que além dessas lojas aqui maiores, que dá pra ver que são em mais quantidade, tem algumas pessoas que vão andando também e vendendo peças que ela faz sozinha, faz em casa. Ah, então elas fazem em casa e vem vender aqui também. Isso. Além de ter essas peças que são maiores, feitas em fábricas grandes, tem pessoas que vêm com as suas sacolas de peças que elas fazem em casa. Tipo assim, acessório pra criança, umas roupinhas mais simples, que é a pessoa mesma ali e daí ela vem com a sua sacola e vai vendendo também. E aqui do lado, tem uns galpões, que esses galpões geralmente são de alguma fábrica, são lojas também. Então as próprias fábricas, além de vender aqui, eles têm esses galpões também, que eles vão abrir lá para as 7 horas da manhã. A gente tá tentando ver se consegue ver algum aberto aqui. E olha que nem o Rony tava falando, aqui são lojas... Aqui em Angola tem diversas praças assim, muitas praças assim. Só que lá não dá pra filmar porque vão te roubar o telefone, entendeu? Mas tem muitas praças assim, ó, galpões, lojas, só que fecha lá pra 16 horas por causa da violência. Esses galpões, né? Só que não tá abertos. Abre só de manhã cedo, pra atirar às 6, 7 horas. Mas são uns lojões bem grandões assim, ó. Aí, por exemplo, nessas ruas laterais aqui, a gente encontra outras coisas também diferentes. Aqui nessa rua já tem bastante lingerie, calcinha pra criança também. Aí eles já fazem assim os kitzinhos. Tem de todos os tamanhos, ó. Tudo isso aqui que estão a vir comercializar aqui em Angola. Aí essas calcinhas. Tem cueca aqui também. E a gente só pensa que tudo vem da China. Não, não. De lingerie, mais pra cá nessa parte. Os mais carinhos pra devido Brasil. Gente, olha que lindo. Esse conjunto aqui, por exemplo, desse biquíni, tá 35 reais. 35? E tem vários. Várias estampas, várias cores, modelos também. Esse aqui eu achei bem bonito a cor dele, assim, bem de verão, né? 35 reais. Mas tem um detalhe. Todos esses preços que a gente tá falando aqui são preços na venda unitária. Se você vier pra comprar mais peças, é bem capaz que eles consigam fazer um desconto. Ou seja, esse preço, ele pode cair mais ainda, até dependendo da quantidade de peças que você for comprar. É, aqui a gente tá falando, os valores que a gente tá falando é mais no varejo, né? Eu vim aqui e quero comprar só uma peça pra mim. Mas se você vier como lojista, como uma pessoa que quer comprar em atacado, aí consegue um preço bem melhor. Esse detalhe, dá pra comprar de uma peça também. É. Não é só no atacado, qualquer pessoa pode vir e comprar. Não vai ter como experimentar, né? É, mas isso é legal. As pessoas que moram aqui, né? Tipo, em Fortaleza, aqui na região, poxa, vem numa madrugada e consegue comprar muita coisa e economizar bastante. Vamos aproveitar que essa parte tá um pouquinho mais clara pra gente poder mostrar mais. Ali eles estão vendendo perfume, produtos de estética ali, né? De cuidado com a pele. Boticário, Natura, tão vendendo ali. Aqui desse outro lado, ó, já tem esses mais roupa, né? Mais shorts. Só que agora começou uma parte legal que já tem coisa diferente, ó. Coisa até pra casa, olha que legal. Tem as garrafinhas, né? Da Stanley, digamos assim. Garrafa, tem pote. Eles vendem tudo aqui, galera, ó. Não é só. Eu pensei que era só roupa, mas não é não. Qual o valor desse conjunto aqui? 20? 20 conjunto. 20 reais. 20 reais. E ele tá muito bonito, olha. Por exemplo, olha essa garrafa aqui, 50 reais. Da Xera. Essa daqui. Você com certeza vai pagar os 120 se for comprá-lo numa loja. Lembra que a gente tava procurando antes de ir pra Inglaterra? Sim. A gente não comprou porque era mais de 100 reais uma dessa daqui. Aí aqui tá 50 reais. Ela é pesadona, né? Ela é pesadona, mas tem mais o tio. Tem essas menores aqui também, ó. Tem outras. Essa aqui é 40 reais. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? Quem tem criança, né? Famílias que tem duas, três, mais crianças, compensa muito vir aqui pra comprar as peças pra uso próprio porque vocês viram esse conjuntinho? 20 reais. Tá doido? Muito barato. E assim, ó. Muito bonito, sabe? E eu peguei ali na peça e é uma qualidade boa e, poxa, 20 reais um conjunto pra quem tem vários filhos, né? É uma coisa muito boa. Eu ia falar isso aí. Eu acho que a galera se vir aqui pai e mãe de família de madrugada consegue comprar mais até gastando menos. Olha esses vestidos aqui, ó. 15 reais também. 15 reais. É, esse vestido pra usar no dia a dia, sabe? Bem fresquinho. E detalhe que aqui também tá tendo só roupas de... Ela conhece das coisas, juro? E verão, né? Roupas assim. Ah, derroupa leve. Por exemplo, olha essas camisas aqui que são tipo aquelas camisas de academia que é essa dry fit aqui, ó. 15 reais, mano. Uma camisa dessa daqui, ó. E ele tem várias e várias aqui. O tecido, tem até uma aqui pra demonstração. O tecido dela é bom, ó. Ele tem várias aqui pra poder vender, ó. Tudo isso aqui é galpão. E daqui a pouco eles vão começar a abrir, ó. Galpão da felicidade. Tudo isso vender roupa. Galpão ali na frente também. Eles vão começando a abrir as portas. E a gente tava conversando aqui que eu acho, amor, você com uns 3 mil reais dá pra montar um estoque bom, né? Pra poder revender. Gente, quem vem com dinheiro assim legal aqui faz a festa, consegue abrir uma loja e montar ela inteirinha com o valor aqui porque vale muito a pena. Assim, às vezes tem aquele negócio assim tipo camelódromo. Sabe que um... Teve um tempo que os camelódromos eles valiam a pena. A gente ia lá e pagava barato. Mas hoje não. Camelódromo é tudo o preço normal, sabe? E aqui não. Tipo, às vezes a gente acha que a feira da madrugada é tudo igual. É só uma enganação. Mas não. É bem mais barato mesmo. Pensa só. Uma pessoa que vem aqui com 10 mil reais pra comprar em mercadoria. Só que ela compra 10 mil. Só que quando ela vai vender ela provavelmente vai vender tudo por 30 mil. Então ela ganha aí uns 20 mil de lucro. Ela ganha muito mais. Eu tenho certeza. Muito mais. Porque pelo preço daqui eu pensei que era um negócio assim que era barato. mas eu não pensei que fosse tão barato assim, né? Tipo, vestido de 40 reais. Eu só não vi muita coisa masculina. É. Realmente o que tem mais é o feminino, né? Tem muito. Roupa pra criança também. O masculino tem, mas não tem tanto. É. Eu acho que uma das maiores causas de não ter muita roupa masculina no mercado é que o homem não compra, sabe? O homem prefere comprar uma camiseta que seja muito duradoura e fica com ele o ano inteiro, entendeu? Já a mulher não. A mulher vai comprando, atrás de comprando, comprando, comprando. A mulher é uma máquina de fazer compra, parceiro. Mas talvez tenha outro lugar, né? E por acaso, a gente tá mandando aqui e encontramos a Márcia que é inscrita do canal também e ela tem o espaço dela aqui com essas roupas infantis, gente. Coisa mais linda. Márcia, conta aí pra gente. Mostra aí o que que tem. Ó, belíssimos conjuntinhos. A gente vende na unidade e pra revenda, viu? Tá. Por exemplo, um conjunto desse aqui, infantil, tá quanto? 20 reais na unidade, 15 reais pra revenda, tem vários tamanhos. Olha, gente, 20 reais e 15 reais pra revenda. Aí tem esses nudins também que tá muito lindo, olha, das princesas. Olha aqui, que lindo, ó. Olha só. Gente do céu, que coisa mais linda. É um conjunto mais lindo que o outro, olha isso. E esse aqui também, o jean, tá 20? 20, 18 pra revenda. 18 pra revenda e 20 na unidade. Olha que coisa mais linda. A gente tem nudunas, ó. Tá em alta, né? O tecido nudunas, ó. Sim. Eu tava falando que aqui compensa muito, né? As pessoas virem pra comprar. Tanto quem é lojista, quanto quem tem um monte de filho também e quer vir pra economizar, consegue vir aqui e comprar num preço bem melhor, né? Nós somos fabricantes e tudo sai lá em conta, né? Vocês mesmos que fabricam e trazem aqui. Que dia que você tá aqui? Eu tô aqui de terça pra quarta e de sexta pra sábado. Terça pra quarta e sexta pra sábado. É a noite inteira, né? E essa aqui, ó, essa rua que a gente tá aqui é uma lateral daquela principal, tá? Eu nem... Como que é o nome dessa aqui? É a José Avelino. Ah, tá. Essa aqui é a José Avelino. É a José Avelino. Exatamente. Isso, gente. Na verdade, a José Avelino é a rua mais famosa até aqui da feirinha, sabe? Só que ela é uma lateral daquela principal lá. Então, aqui você pode vir e falar aqui com a Márcia pra comprar roupa pras suas crianças. Vem cá, Márcia. Vem cá, vem cá. Pronto. E o legal também é que ela é inscrita do canal e também já faz a parceria aqui. Eu adoro assistir, viu? E conheci ela na hora. É, que bom. Galera, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo um tanto quanto diferente, fora da linha do turismo. Quero agradecer a Fátima que nos trouxe aqui em paz e segurança e vamos voltar agora em paz e segurança também, né? E foi um vídeo diferente hoje, né? Porque a gente nunca fez um vídeo de madrugada. Então, é algo pela primeira vez aqui no canal. Foi muito legal. E a Fátima ajudou a gente também, né? Trazendo. O que que tu achou, Fátima, da feira aqui em 2024? Tá legal, né? Tá muito bom, viu? Porque eu andei aqui há um ano atrás e hoje eu retornei e vim muitos convidados. Sinceramente, o que mais me admira além dos produtos baratos e... Além dos produtos baratos dos produtos e de qualidade é o esforço que esse pessoal faz de ficar ali às madrugadas. Tipo, dorme de dia vou trabalhar à noite lá na feirinha. Caraca! Precisa ter muita disciplina e muita fé mesmo no que você tá fazendo, parceiro. E é isso aí. Para todos os comerciantes tá aí em um bom lugar já. Entendeu? Eu vou trazer uma outra pessoa pra vir reagir aqui comigo pra vocês verem a reação dela. Eu vou lhe mostrar os preços que tem ali dos produtos que aqui costumam lhes atravar a 500 reais. Só aguardam. Eu vou vir. Só aguardam. Nos vemos na próxima. Tchau!